Meu destino Nas palmas de tuas mãos, leio as linhas da minha vida Linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino Não te procurei, não me procurastes Íamos sozinhos por estradas diferentes Indiferentes, cruzamos Passavas com o fardo da vida Corri para o teu encontro Sorri Falamos Esse dia foi marcado com a pedra branca da cabeça de um peixe E desde então, caminhamos juntos pela vida